Ah, se a gente tivesse que pagar quantas vezes a gente chama a nossa mãe quando a gente é criança, né? Meu Deus do céu! Esse vídeo é uma homenagem para esse dia das mães que está chegando aí. A gente vai descobrir hoje como é a mãe de cada um dos signos. Eee, gostou? Já dá um like aqui embaixo se você realmente curtiu. Assina o canal se você ainda não assinou. Me segue aqui embaixo, tem uma sinetinha pra você ativar ela. E assim o Google te avisa quando entra vídeo novo no canal. Claro que atenção! Vou falar sobre as características dos signos e como ele é na mãe. Mas a sua mãe não é apenas um signo. A tua mãe com certeza no mínimo é três. Sol, lua e o ascendente. E às vezes tem mais de um signo também. E aí pra descobrir é o mapa astral. Dá tempo de você dar de presente pro tua mãe o mapa astral dela. Já pensou? Tua mãe recebeu de presente o mapa astral? Ela tem certeza que essa mãe ia gostar. O link tá aqui embaixo, tá? Pra ter maiores informações. Mas vamos lá! Como que é a mãe do signo de Ares? Primeiro lugar, a mãe do signo de Ares, Ares, é um signo do elemento fogo. De todos os três do elemento fogo, ele é o que menos tem paciência. Então, a mãe desse signo, ela vai uma vez falar pra ti uma coisa e com calma, teoricamente, depende de como é que você chega nela, mas na segunda vez ela já vai soltar os cachorros em cima de ti. Filho, não faz isso. Filho, eu já falei pra ti não fazer, mas que merda, que droga, porcaria, cara! Quem é filho de mãe, a Ariana, aí coloca pra mim aqui embaixo. Essa leva na linha dura, hein? Não tem escapatória. Essa mãe de Ares sai da frente, ela é briguenta, se tiver que brigar pelos filhos, ela vai brigar, ela vai sair em prol da defesa da sua prole. Eu sou filha de mamãe Ariana. E você? Tem mamãe Ariana aí ou conhece alguém que é mãe Ariana? Já compartilha. Touro, como é que é a mãe do signo de Touro? Em primeiro lugar, é uma mãe que é muito mais de boa, ela prefere a paz, ela é mais tranquila, adora fazer um bom almoço, uma boa comidinha, reunir a família ali junto. Ela é uma pessoa que sempre vai estar te dando comida. Se você vai pra escola, sempre tua lancheirinha vai estar ok. Se depois você não mora mais com a tua mãe, mas tu vai visitar a tua mãe, ela vai achar estranho tu não levar embora alguma coisa dela. Nem que sejam umas bergamota ou mexerica, um pé de alface ou um pedaço de um bolo que ela fez, ela sempre vai despachar contigo. É uma mãe que ela tem muita paciência, só que quando ela explode, faça lugar, porque ela simplesmente pula a fase de ficar brava. Ela fica furiosa. E aí, nessas horas, a gente vê muitas vezes, tipo, sai de perto da mãe, que a mãe hoje não tá bem, porque senão vai sobrar pra todo mundo se você tiver mais de um irmão. Fez sentido pra você? Signo de gêmeos. Você tem mamãe de gêmeos? Ei, que essa mamãe, ela é conversadora, ela gosta de saber tudo. Terminou a escola, foi visitar os amigos, foi numa festinha de aniversário. E aí, conta pra mãe, como é que foi? O que aconteceu? E o fulano? Ela quer saber de tudo. Tudo, 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 tudo. E é uma mãe que ela realmente tem muitos argumentos, ela é muito mental. Então, ela vai conversar, vai explicar as coisas pra criança, vai explicar por que é que não tem que fazer tal coisa. Então, ela é muito comunicativa. É uma pessoa que tem, inclusive, muitas conversas com outras pessoas e que você vai ver a tua mãe conversando, então, com bastantes amigos, com vários lugares diferentes. Ela é uma pessoa que, quando você vai no mercado, ela fica papiando no mercado um tempão até que ela termina de fazer as compras. Então, realmente, é uma pessoa que conversa bastante. E pra você conseguir alguma coisa dela, você vai ter que explicar por que é que você quer e precisa convencer ela direitinho. Fez sentido pra você que tem a mãe aí de gêmeos? Gente, me coloca aqui embaixo, me contem as suas histórias com essas mães, vou adorar saber. Depois de gêmeos, nós temos câncer. Como é a mãe do signo de câncer que representa a mãe do zodíaco inteiro? Uau! É a mãe nível hard. Não se meta com o filho dessa mãe. Por quê? Porque ela é daquelas que, se acontecer alguma coisa, ela vai ter uma força não sei de onde pra levantar um carro e tirar o filho de baixo do carro. Então, é uma mãe extremamente carinhosa, super protetora, onde a família sempre vai vir em primeiro lugar. Essa família vindo em primeiro lugar faz com que ela, sim, acabe não se dando por conta, se esquecendo, às vezes, de si mesmo em prol dos seus filhos, da família desse jeito. E ela adora o almoço em família, reunir todo mundo, aquela mesa cheia, aquela conversalhada, todo mundo rindo, às vezes brigando ou não. O lar pra ela é uma coisa importante. Então, ela vai abrir as portas do seu lar pra sempre ter esses momentos onde a família vai estar reunida. Mas, traga pra ela segurança e confiança, porque do contrário, ela pode ser meio chantageista, manipuladora com você. Fez sentido? Fez sentido? Vamos lá! Depois de câncer, nós temos leão. Temos mamães leoninas ou a sua mãe é do signo de leão? Coloca pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Mamães de leão, gente. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. A mamãe de leão é a rainha da selva. É a rainha, então, da tua casa. Deus me livre você não tratar ela como rainha. Ela vai reclamar. Ela vai ficar buzina da vida se você não trouxer algum presente pra ela, não inaltecer que ela é a rainha desse lar. É uma mãe que também é super protetora. É uma mãe que não aguenta mentira, não gosta de mentira. Ela é meio teatral. Ela gosta de rir, brincar também. Então, ela acaba se tornando também uma grande amiga. E é uma mãe que ela... Ai... É uma mãe que vai sempre dar o seu melhor para que você, filho, possa crescer e possa se tornar tudo o que você nasceu pra ser. Então, é uma mãe empenhada em desabrochar a tua luz do teu filho. Depois de leão, nós temos o signo de virgem. E aí, você tem uma mãe do signo de virgem? Ou você é mamãe de virgem? Ai... Porque é uma mãe de virgem. Vixe Maria! Ela gosta das coisas organizadinhas. Ela gosta de limpeza. Ela não é dada muita frescura. Ela gosta das coisas organizadinhas. Ela gosta que você, então, organize os chinelos, os brinquedos, sempre estejam guardados. Ela adora o momento em que você tomou teu banho, tá cheirosinho de chuveiro gostoso. É uma mãe que não vai te deixar muito se sujar, se lambuzar muito, não. É uma mãe que a alimentação gosta de trazer uma alimentação mais simples, como arroz e feijão. Então, ela não é muito de criar variedades também nessa alimentação. Ela vai estar muito preocupada em fazer a comida ser certa, pra ser saudável pra você. É uma mãe que tem que tomar cuidado, que ela é muito observadora. Ela pode ser meio crítica. Depois, quando a gente cresce, assim, e aí quer trazer algum namorado pra dentro de casa. Ai, ai, ai. Ela vai analisar a pessoa dos pés à cabeça pra passar no crivo dela. Não vai ser bem assim. Fez sentido pra você que é filho de uma mãe de virgem? Mas ela, no fundo, ela só quer uma coisa. Ela quer que você esteja com uma pessoa que seja perfeita pra você. Então, tem que dar uma relevadinha, ok? Depois de virgem, nós temos Libra. E aí, temos uma mãe de Libra ou alguém que é filho de uma mãe de Libra? Coloca pra mim aqui embaixo. Essa mãe de Libra, normalmente, é uma mãe muito bonita. Ela gosta de estar bem arrumada. Ela é uma mãe que se arruma. Uma mãe que vai lá com o cabelo sempre impecável. Gosta de estar com a unha impecável. Se vestir na moda. É uma mãe que aparenta, daqui a pouco, ser mais jovem do que ela é. Ela faz alguns tratamentos estéticos, igualmente. É uma mãe que tem dificuldade de dizer não. É uma mãe que vai ficar feliz quando o filho ou a filha começar a namorar. E é uma mãe que realmente vai deixar você sempre muito bonito e muito bonita. Vai comprar presente, vai comprar sapato. Vai te deixar sempre nos trinques. Então, vai ser uma boneca. É um boneco que vai estar andando com ela completamente. Perfumado. O quarto vai ser uma teteia. Essa é uma mãe que realmente sente muito amor. E muitas vezes ela esquece de si mesmo em nome dos seus filhos. Ui! Vamos lá! Depois de Libra, quem vem? Vem o signo de Escorpião. Temos pessoas que são mamães aqui do signo de Escorpião? Coloca pra mim aqui embaixo. Ouça a sua mãe é do signo de Escorpião. O signo de Escorpião é uma mãe que pode ter grandes resgates kármicos com o seu filho. Então, a sua relação com a sua mãe ou a sua mãe com você pode não ser uma coisa tão fácil assim, tão simples. Ela pode daqui a pouco até se sentir culpada de não te amar tanto quanto ela acha que ela deveria estar te amando. Então, ela está trazendo resgates de outras existências pra que agora, com certeza. Inclusive, a própria gestação não pode ter sido uma coisa muito fácil pra ela. Ela pode ter passado por alguns sustos muito fortes durante a gestação. Convém você investigar isso. Pode ser que você encontre algum mistério aí no teu momento de ser concebido ou concebida. Ela pode ser meio controladora. E detalhe, se você é filho de uma mãe desse signo, não mente pra ela. Porque ela sabe que você está mentindo. Então, convém ser verdadeiro e falar a verdade por pior que seja. Ok? Depois de Escorpião, nós temos quem? Signo de Sagitário. Sagitarianos, e aí? Você é de Sagitário e é mãe ou tua mãe é de Sagitário? Esse Sagitariano é uma mãe que, nossa, é uma mãe jovem, uma mãe aventureira, uma mãe que ama estudar. Uma mãe que pode ser professora, que gosta de ensinar, compartilhar, aprender. Uma mãe que ama a liberdade e vai levar os filhos pra viajar pra cima e pra baixo. Pra eles poderem aprender nos lugares que ele está indo e frequentando. É uma mãe sincera pra caramba! Então, se você chegar aí com uma namorada, prepare-se pra um sincericídio dela. Pode ser que ela deixe você com vergonha, com vergonha de alguma coisa que ela possa dizer. Mas ela é sempre extremamente justa. E, às vezes, ela pode defender a tua namorada, o teu namorado e não você, pela questão da justiça em si. Me conta aí, gente. Tem história? Eu vou querer saber. Depois de Sagitário vem quem? Capricórnio. Como que é uma mãe de Capricórnio, gente? Você tem uma mãe de Capricórnio? Ou você é de Capricórnio e é mãe? A maternidade, uma pessoa de Capricórnio, ela é algo muito sério. Tanto que tem de ser uma mãe que tenha mais idade, uma mãe que age como uma pessoa de mais idade, buscando ter valores mais antigamente, fazer cumprir esses valores no seu dia a dia. Que ela basta olhar e já é o suficiente pra dizer chega. Então, é uma mãe que vai, desde o início, já pensar em estimular o filho a escolher qual é a profissão certa pra ele. Então, vai ajudar a fazer teste vocacional, vai ajudar essa criança a se descobrir nesse mundo do trabalho. Pode acompanhar a mãe no trabalho, pode trabalhar junto com ela. Então, o trabalho é uma coisa muito importante pra essa mãe. E essa mãe, por causa disso, vai estimular esse trabalho e essa seriedade, essas questões com essa criança também. É uma mãe que pode ser muito séria e, aparentemente, ela não consegue demonstrar muito as suas emoções. Mas é uma mãe que ama muito e que, com certeza, quer o teu bem. E ela quer o teu bem pensando já no futuro em termos de aposentadoria do teu filho e de você. Faz sentido? Coloca pra mim aqui embaixo. Temos mamães de aquário ou a tua mãe é do signo de aquário? Coloca pra mim aqui embaixo. Já vou avisando que essa mãe é uma mãe diferente. Essa é uma mãe autêntica. É uma mãe que não dá pra comparar com as outras mães. Tanto que ela tende a ser amiga dos teus amigos. Ela ama a liberdade e se veste de uma maneira diferente, completamente autêntica. É uma mãe que é revolucionária. Que se bobear vai te empurrar pro mau caminho, no bom sentido, de dizer, mas tu não precisa fazer isso. E aí vai brigar por você na escola, por estar não querendo seguir as regras que tem que ser com todo mundo. Sendo que o filho dela ou a filha é diferente e tem que ser respeitada por todo mundo. Então é uma mãe que realmente vai estimular a sua liberdade de você ter vários amigos, vai receber os teus amigos na tua casa. Ou ela tem muitos amigos e você vai crescer sendo estimulado também em ter isso a partir do exemplo que ela tá trazendo pra você. Faz sentido? E a mãe de peixes? Ai, ai, ai! Como será que é um pisciano, uma pisciana, uma mãe? Uma pisciana? Você é filho de uma mãe pisciana? Ou você é de peixes e é mãe? Normalmente a mãe de peixes é uma mãe extremamente sensível. Uma mãe extremamente... Que capta o que tá acontecendo com o seu filho. Tem uma conexão espiritual com ele. Muitas vezes é um reencontro de outra existência também aqui. É uma mãe que vive muitas vezes o que o filho tá vivendo, que às vezes pode colocar ele num pedestal e aí às vezes se decepcionar por causa disso. É uma mãe que daqui a pouco pode ter alguns desafios com a questão de algum tipo de vício e aí daqui a pouco diretamente estimular o filho a ter isso também. Ou o filho olhando isso não querer seguir o exemplo da mãe. É uma mãe extremamente romântica, uma mãe que daqui a pouco o filho, pelo ver o romantismo, pode ser que queira proteger ela de todos os problemas que tem ao redor, dos perigos que a vida tá trazendo ao redor dela. Então realmente é uma mãe extremamente... Que se coloca num lugar do outro e tá sempre pronta pra ajudar. E aí? Bateu com as características da tua mãe? Falei só um pouquinho aqui, porque se você quer conhecer a fundo, o ideal é que você faça o mapa astral e o link vai tá aqui embaixo pra você ter todas as informações da tua mãe e descobrir todos os segredos dela. Ou quem sabe dar de presente pra ela. Se é uma mamãe mais espiritualizada, que gosta de coisas diferentes, que gosta de aprender, o mapa astral é um bom presente pra dar. Por que que não? Link tá aqui embaixo pra você. Um beijo enorme no seu coração e um feliz dia das mães pra sua mamãe. Um beijo enorme no seu coração e um feliz dia das mães pra sua mamãe.